Olá, viva! Estás muito satisfeito hoje? Porquê? Nota-se. Claro! Queres-me dizer porquê tanta satisfação? Olha, na verdade eu nem sabia, mas passei hoje pelos ganhas e aproveitei para visitar a loja dos Irmãos Leça de Freitas e fiquei surpreendido com os produtos e atendimento de qualidade que se pode lá encontrar. Além disso, eles têm de tudo! Irmãos Leça de Freitas Irmãos Leça de Freitas. Temos para si toda a gama de tintas, material elétrico, material de canalização e tudo para a construção civil, aos melhores preços. Estamos no Centro Comercial Santa Teresa, Loja 5 e no Armazém na Estrada 222. Visite-nos também na Carpinteria na Estrada do Oteiro nº 4. Para mais informações ligue 291 972 259 ou então 291 972 269 ou ainda pelo e-mail geral arroba ilf.pt Irmãos Leça de Freitas Há mais de 52 anos a servi-lo cada vez melhor.